Easy life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Dente E eu sou a Swellen, e esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, qual que é o vídeo de hoje, Swellen? Os cosplays que não haviam mais visual do canal do Cleberiano E ele atacou novamente, meus amigos E você atacou novamente também com esses cosplays Eu? Eu não, meus amigos Meus amigos, vocês estavam pedindo bastante aí, meus amigos Esse vídeo aí, vamos trazer pra vocês, espero que vocês gostem Estava pedindo bastante do canal do Cleberiano Pra quem não sabe, a gente já reagiu a uns 2, 3 vídeos dele Foi engraçado, hein? E foi bem engraçado Ah, já reagiu mais um vídeo dele É, então Daí, meus amigos, se vocês quiserem mais uma saga aí Pode deixar que a gente vai trazer pra vocês, beleza? E canal de animes, meus amigos, tá? Suave na nada Suave na nada Tá saindo episódio de anime pra vocês Tá tudo completo agora, né? Tudo completo É, Black Clover, que medo, domingo chega ataque Ô, Glória Então vamos que vamos Tamo junto, hein? Então, sem mais delonga Deixa que like pra fortalecer a gente É, tipo, solução Não vamos perder nada É melhor que tudo Ei, você aí Eu? Isso, você mesmo Você tá se sentindo sozinho? Sim Um bosta? Muito Você conversa sozinho com seu travesseiro porque não tem ninguém pra trocar ideia contigo? Todo dia Os seus problemas acabaram, pois agora eu vou apresentar a você o Project Z O Project Z é um aplicativo onde você pode interagir com pessoas que tem gostos parecidos com seus Lá tem grupos e salas de chats com diversos temas Tem grupo de anime, de games, de kpop, de memes, tem de tudo, mano Inclusive eu tava olhando um grupo lá e do nada apareceu um meme sobre mim e o rato joga, cara Muito aleatório, do nada Ah, e se você for preguiçoso que nem eu e tiver preguiça de digitar É só você usar o bate-papo por voz nos chats Ou então ligar diretamente pros seus amigos que com certeza você vai encontrar algum lá Ah, e você ainda pode criar o seu próprio grupo Eu mesmo já criei o meu aqui, ó Os Fafas Acabei de fazer a primeira postagem nele, ó Muito boa Entra lá A primeira coisa que você vai fazer quando abrir o aplicativo É criar a sua conta e colocar o meu código Kleber E logo após isso você vai partir pra personalização do seu perfil Que você pode customizar do jeitinho que você quiser E pra baixar esse aplicativo lindo É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo E não esqueça de usar meu código Kleber É isso aí, Project Z Falou! E aí, Project Z, tamo junto Falou Tamo junto, hein? Falou Ela não Ela não Ela não Ela não Ela não fazeu em nada Nossa, você tocou Pokéball? Esse é meu jeito de fuder Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer Você chupar meu pau Pelo mundo eu gozarei Tentando ejacular Meu budão Tenho que me pegar Tão muito de outro Oi, Rebeca Oi Tudo bom? Tudo, né? O que você acha de namorar um homem desse? Eu acho que eu não quero mais nada Não quer mais nada, não? Não Mas amor É só uma brincadeira É só uma brincadeira Fafônica É que eu não gosto muito, sabe? Ah, tudo bem, então Rebequinha, mas tem um motivo pra isso tudo, tá ligado? Não é porque eu gosto de me vestir de caçador, de Pokémon, do nada Não é porque eu sou mais brincadeira Desculpa É que eu sou poser O motivo, Rebeca, é que hoje a gente vai ver fantasias bizarras Fantasias e cosplays bizarros Na página Zero Context Pictures Vai, repete, vai, fala aí Zero Context Pictures Nossa, que inglês perfeito Bravo Yes, bitch Você tá achando que eu tô zoado? Você tá achando que eu tô zoado? Então olha só, porque você não viu isso aqui, ó Não, isso aqui é farol Isso aqui é farol Isso aqui é farol É o Elvis que morreu Meu Deus, tá ardido, cachorro Colocaram a testa no cachorro Caralho, parece que colaram na cara dele isso aqui, velho Colocaram a testa no cachorro Mas enfim, ele tá melhor do que eu Mas esse cara aqui, ó Que fantasia é aquela dele, velho Que era pra ser que ele, tu sabe? É, cocô Não, é o Zé Gotinha, porra Tá maluca? É, cocô Mano é que tá só esse adulto no meio das criacas, tá ligado? Vãozinho E logo ele, ó Cucu Cuscuscuscuscuscusc Que isso? Olha, isso aqui eu não sei você, mas eu gostei. É o do Jax? É o do Jax? É o do Jax. Eu gostei. Ela não gostou da Jax. Aí, olha, eu falei... Agachando e soltou um pum. Por quê? Agachando e soltou... Menos um trilhão. Que isso? Você tá sendo tímida. Tímida não, você tá sendo... Qual o nome daquela palavra lá? Vagabundo. Não. Tá, velho. Tá, tá. Ele pegou uma faca, ele cortou a cueca. Não, pera, que não é caneta, na real. Tá, ele pegou a caneta e ele pintou o... Eu não sei... Isso que é o quê? Um piece? De onde que é isso? Parece que é um piece. Parece o traço de um piece, mas parece também o Gary, do Bob Spider. É, mas eu acho que é um piece. Caralho, o cara ficou de quatro ali. Algo de errado antes, né? Que que tem, cara? Ela só tem um porta copos. Qual o problema? Aham... Eu também tenho um desse. Também tem um desse? Aham... Você sabe o que eu nunca vi? É novo então, né? Tu comprou recentemente. Aham... Já viu sim. Tu gosta? Eu não sei... Eu não sei quem, cara. O que você acerou aí? Eu tenho! Não, de novo... Qual o problema deles fazerem? Qual foi, cara? Qual o problema? Eu não sei o que você fica sentindo preto. Qual foi? Vixe! Eu não sei o que você é de preto. Ah lá, a lá. O menino está explanando o bagulho, cara. Do lado pessoal aí. Nada a ver isso aí. Cara, que que tem ele saber que você é aquele... Tá muito aceitativo Meu palmo tá fusível É o absorvente ou um sushi essa porra? É o absorvente Caralho, caralho É o absorvente ninja Eu ia falar isso agora Calma, é a Anitta, o Zelune e o Homem-Aranha É a Anitta de verdade? Parece a Anitta misturada com a Bruna Marquezine Cara, é a Anitta com o Zelune e o Homem-Aranha Cara, isso aqui tá muito aleatório É verdade isso, né, mano? Porque tipo, o nome da página era Fantasia de Bizarra Então acho que isso aqui não é a Anitta de verdade Eu gosto pra ele da Anitta Será? Não sei, parece a Anitta, né? Eu, hein? Parece a Anitta, mas tá algo diferente Que eu não sei o que é, velho Parece a Anitta misturada com a Bruna Marquezine Estou lá, rápido assim Com a Bruna o quê? Marquezine Meu palco tinha incrível Cara, isso é um cosplay fofo Isso é um cosplay fofo Pra ir no carnaval com os brothers, tá ligado? É o Superman dando beleza Beleza? Meu Deus Que isso? Não sei, vou tentar entender, calma Não consegui Pera, vou tentar de novo É um pônei Ah, tá, ela tá de My Little Pony Mas a que tá sentada, eu não sei Levando a carroça E ela está com uma rédea na boca Meu Deus, cara Que porra é essa, velho? Bagulho bizarro Nada contra, tá ligado? Vai que o pessoal fala Tipo, eu vou ser gordofóbico E eu sou mesmo Não é por isso que eu achei bizarro Meu Deus Que que é isso? Caralho, é a versão proibida Que horrível Que horrível Mas eu não tô acorda Eu tô assim Cara, isso aqui parece muito Eu fui um pônei, velho Caralho, é que eu rio Cara, olha a cara da bu Olhando pra ele, velho Imagina eu tô acorda Eu tô assim contigo Eu vou muito na hora Tô vomitando meu pônei Essa filha da pônei Mostrar a bunda pra ela No WhatsApp A gente tava em chamada de vídeo Aí eu de zoeira Fui mostrar a minha bunda Tá ligado? Botei a bunda pra fora Assim pra ela olhar pro meu pônei Fica Ela foi pra eu ter minha bunda Agora ela tem a foda da minha bunda Você está nas minhas mãos Eu não sei nem por que eu falei isso Porque o olgado Do jeito que ele é Tem gente quando ele pedia a foto pra ela Pra eu botar no vídeo Me pede que eu mando Eu mando Eu não passo Ele não vai querer ver meu c... Ele não quer ver meu c... Olgado, não vai, não vai É nojento não Até eu fiquei com o dodo do meu c... Nossa senhora Nossa senhora, o que? Olha lá, a gordofóbica Eu não falei nada Não, 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 não Você falou na sobra por quê? Eu não sou, gente É, meu pai é gordo Eu não sou Gente, eu não sou gordofóbica Eu não sou racista Minha vizinha negra É a mesma coisa, cara Nossa, cara Essa versão aí foi muito foda Eu não sou gordofóbica O meu pai é gordo Não, é sério Ó, o cabelo é gordo Eu gosto dele Eu tenho ossos largos Eu tenho excesso de gostosura Olha só Foi que você olhou pro Shrek E pra Fiona E falou Nossa senhora Não É muito igual É porque ficou muito igual Eu acho que não tá muito igual não Eu achei fofinho, cara Eu também Eu achei bonitinho Cara, olha lá Eles tão casando A foto Fotoshoot do casamento deles Bora casar assim Se a gente fosse casar Vamos lá Se a gente fosse um dia A gente vai casar, né? Não vai? Mas beleza Tipo Do que você iria se fantasia? Se tu tivesse que escolher uma fantasia Tu ia de que? Eu de que? O que a gente ia? Mexi de noiva, pô Não, não, não Tá, tá, tá Mas sem ser noivo Se tu tivesse escolher um personagem Ou no Shrek Tu escolha Hum... Porra, não sei Deixa eu ver Ah, não sei Homem sereia mexilhãozinho Do Bob Espada Ah, não sei Tem que ser Cara, isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Cara, olha o Pikachu, velho Olha o seu lanche de tristeza dela Do tipo Por que que eu não fiz assim, tá ligado? Mas não tem coisa Trim desse de noite Eu vou ficar Eu vou procurar esse por... Você vai achar de outra coisa Calma, calma, eu vou achar Eu vou achar Eu achei, eu achei Eu achei O Pikachu foi comido Desculpa, ô gado Eu vou te mostrar essas coisas, cara Cara, o meu dito é muito f*** Tadinho Se você não parava de falar com você Cara, que horrível, velho O cara comeu o Pikachu, velho Cheio de tinta Ai Tem um pessoal que tem um gosto esquisito, né? É o Hulk ou o Shrek? É o Hulk, pô Pô, mas o cara é forte Olha o braço dele Isso aqui não é... Não, isso aqui não é de gordura Isso aqui é de... É músculo mesmo Dá pra ver que ele faz alguma coisa Levantador de peso Alguma porra assim É igual tu, só malha o braço Mentira, tem um tanquinho, tá? Ai, mostra aí Embaixo dessa... Eu vou mostrar Eu vou mostrar Aham, tem Ah, mostrou O que? Que que é isso? Era pra ser o rapim Ficou esquisito Ficou muito esquisito, cara Só botar no... Ah, nossa Eu entendi o que ela tentou fazer Mas ficou zoado Aí, ó Homem seriam mexilhãozinho O cara é com uma questão Sentado Ué, Rebecca Ele é homem Inseriam mexilhãozinho, ué Eles estão no carro invisível dele Eles só tiraram a foto e edição, né? Não, cara Eles estão no carro invisível dele Homem seriam mexilhãozinho Eles têm um carro invisível Qual o seu problema? Eu não tenho senho Não Tem um carro aqui Que a gente não tá vendo Porque é invisível Ai, cara Meu Deus Que medo desse Hulk É quando o cara malha Só a parte de cima É eu, né? Você falou? É tu Cara, eu vi um vídeo desse Hulk Quer ver? Hulk, fantasia, briga Eu vi um Hulk desse lutando, cara Ah, eu não achei o vídeo que eu queria Mas olha esse aqui Meu Jesus Olha o Hulk, viada Caraca Ele precisou de ajuda Ele caiu Ai, que dronosa Meu Deus, velho Que bagulho feio, mano Ai, que dronosa Tadinho do cara Que tá mexendo de Hulk ali Recebendo uma migalha Pra poder passar por esse vexame Essa geração ali Não precisa nem subir sozinho O Santos Cove Igualzinho Imagina o cara Acorda de manhã Qual a tua profissão? Ah, velho Eu vou virar o Santos Cove Do nada O desenho dele Cara, muito dente É o filho dele Ah, tá rindo por quê? Seria o primeiro Não, eu rio que eu sabia que tu ia rir Por que tu ajudou essa foto? Não rir Porque tu dá rir que não parece não Tu dá rir que parece uma pessoa gorda E tu rir, cara Qual é a graça de ser gordo? Não tô entendendo Cara, eu tô rindo Porque é o Stormtrooper É o Stormtrooper Com aquele bicho lá Daquele desenho Que desenho? Eu esqueço o nome Aquele lá que tem aquele balão A mina arrumando desculpa A mina arrumando desculpa Cara, é aquele desenho lá É Bibi Ai, como é que chama? Eu tô ligado Daquele gordo Deu branco Deu branco Daquele bicho gordo É branquinho, fofinho Tô ligado Então, mas isso é gordofóbica Quem é gordofóbica É a tua que fica zoando gorda Eu não Eu não zoando gorda Eu só falo a verdade A Chun-Li Delivery Tá realmente A Chun-Li Delivery, cara Eu falo, ai, tá aqui A Chun-Li Delivery Amor, isso eu pedi E chegasse essa daí Pra me entregar Ai, tia Nela Por que a mina Você tá fazendo o trabalho dela? Porque esse lá é roupa de trabalho? Eu, hein? Ué, a Chun-Li É uma fantasia da Chun-Li Eu não bato, não Pros fãs de Naruto aí Realmente isso aconteceu Naruto beija o Sasuke, cara Primeiro beijo deles é com o Sasuke Eu não fecho o Naruto Cara, que... É tu! Eu? É tu! É tu! É assim mesmo que ele faz, gente Ela não faz assim mesmo Ih, olha lá Ela começou Cara, ela tá só falando besteira hoje, hein Olha lá, de novo Abriu uma foto de um gordo Ela começou a rir Cara, eu tô rindo da fantasia Aham É Ah, merda Caralho, mano Aparece um pouquinho mais de banho ali A Rebeca já começa a rir, cara Cara, eu não tô rindo por causa disso Quem faz isso é tu, do céu, não? Relaxa, Rebeca Eu também não gosto de gordo Eu gosto Cara, que gordos são engraçados Eu vou fazer o quê? Vocês caras pintaram É isso Eu vou curar que não Eu tô Porra, se o cara é de abelha Correndo até da Mulher Maravilha E... Da Mulher Maravilha Que porra é essa? Ah, mulher, eu amo um cara igual a tu A bunda é a sua, sabe que a tua é uma peluda Não, minha bunda é feia mesmo, gente Desculpa Meu Deus, papo de bunda Só vou fazer um teste aqui, galera Rapidão, tá? Só um teste Olha lá, sabia Eu sabia Que ela ia rir E tá gorda de Shrek Eu sabia Eu rio, não dá fantasia Cara, eu não li Caralho Bebeca tutu Eu tô com você Se eu fosse Eu não namoraria você Pô, eu tô com você Se eu fosse racista Eu nem ia estar contigo Ah, mas pra merda, pô É, eu tô gordo, caralho Aham Tá bom Só abrir um gordo que ela começa a rir, velho Não Ah, vai, vai, vai Mas enfim, gente Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Vou terminar nesse clima meio pesado e preconceituoso Porque a Rebeca é muito gordofóbica Tu que é? Sim, mas eu sou assumido Mas eu não sou Meu pai não é teu avô Não Eu não sou gordo, pô Meu pai Meu pai não é teu amigo Mas ele é meu pai É, mas você não escolheu ser filha dele Vai lá, me fala um amigo Não, eu não tenho amigo É verdade, eu não tenho amigo nem magro nem gordo Eu não tenho nenhum amigo, só tenho eu Eu tenho amigozinho Hum, fala um Não vou falar Porque não tem Mas enfim Eu sou de dois, tá ligado? Obrigadinha O Algado, o Algado é meu amigo O Algado não é teu amigo, ele é meu editor Mas ele era o meu primeiro Ele era o seu editor, ele não era seu amigo É negócios Não, mas ele é meu amigo, não é Algado? Eu acho que ele falou não, hein É meu amigo sim Meu pai não tem o que... Mas o Tenis falou aí Eu nunca vi alguém que rima tanto com o Brau que nem ele Então, mano Ai, caralho Meus amigos, mano Caraca, mano Esses cosplay aí, tá da hora Gostei bastante aí Sim, com certeza Ele já tem mais Mano, aquela parte lá do cosplay lá do Pokémon Não, Pokémon não Foi do Chaves ou da Chiquinha, sei lá Ai, da Chiquinha, me respeita Eu vou dar só um pá Calma, calma É, um pá, um pá, um pá Deixa eu me explicar Deixa eu me explicar É o momento de reflexão do dele O que que acontece? Foi engraçado ali Porque, mano, tava lá Com o papo É, que nem o Henrique já falou Ela agachou pra peidar, né? Hã? Ela agachou pra peidar É, então É, eu vou fazer um cosplay Vou tirar o meu papo Então, assim, aí vamos ver se o David vai curtir Deixa eu tentar explicar Para de gaguejar Toda vez você fica gaguejando Não, tô em gaguejando Ela é do mesmo time da Sueli Então, ela analisou de outra forma Ele já tava analisando de outra Eu tava analisando de outra Claro, com certeza Bem rapidão Mas passou bem rapidão Quando falava pum Só dava um Melhor editor É melhor um editor Do que um binóculo Porque você viu Coloca na edição E tal Já dá aquela Aquele zunzão Ai, como tem que ser engraçado Mas, mano Meu Deus É tac-tai Agora, mano O dos minis Eu achei também engraçado Nossa, assim Dos minis Nossa, mas Talvez estranho, né? Sei lá É, então O que eu também não entendi nada Foi aquela da Que tava puxando a Marilopone Eu também não entendi Tipo, mano O pessoal, tipo Tem umas ideias Fala assim Ah, vou fazer cosplay De Marilopone Tipo, do nada Assim, mano Caralho Ó, comenta pra gente aí Qual cosplay Que vocês gostaram mais Marca a gente Daquele jeito Seu de qualidade E outra Outra coisa, meus amigos Comenta pra gente aí Qual cosplay Que vocês viram Que era mais, tipo Bizarrão mesmo É, é verdade Você falou Caraca, mano Eu acho que o mais bizarro Desse vídeo Era o do peixe Sei lá Não sei É, eu também Porque um dos outros Tipo, você até meio que Conhecia, né? Mas o do peixe O que que era aquilo? Do peixe também Ah, não Do Pikachu também Pelo amor de Deus Que negócio É, do Pikachu também Esquisito Gente do céu Muito estranho Meu Deus Daquele desenho também Desenho Como que é mesmo? Aquilo lá Caraca Agora eu esqueci o nome, mano Que apareceu lá Que teve até censura Tudo Qual? É Não sei se é da boa Lá, sabe? Ah, Monstros S.A. Monstros S.A. Monstros S.A., meus amigos Mano Nossa, sai fora Quando a gente pensa Que o negócio Tá que boa Tá pegando fogo Verdade Certo? Como eu falei Meus amigos Comenta pra gente O feedback de vocês É muito importante Beleza? Exatamente Se vocês quiserem mais Comentei Cândido de graça E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo? Muito obrigada Pelo seu like Pelo seu feedback Até o próximo vídeo